É o Ivo, Ivo Holanda, e a a a, e caramba, essa aí já te atrapalhou E aí E quebrou aí, cara, quebrou a porta? Não, mas essa porta não é do hotel, é? Essa foi o SBT do fez, né? Ah, o SBT preparou a porta, claro. Ah, é uma porta preparada pelo SBT. Esse aí, o que que vai fazer? Deixa eu ver. Ai, 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 não sei. Ah, claro, claro. Mas é boa essa câmera, né? Ah, é boa essa câmera. Ah, é boa essa câmera. Obrigado.